E agora tem novidade ainda maior no serviço e atendimento aí no tratamento de Oncologia. Isso mesmo, a especialidade de Oncologia, tá? Novidades então no serviço de Oncologia, a gente traz pro ar, traz pra você que é de Uruaçu e região, conhecer, saber desse diferencial, saber o potencial que essa unidade tem e claro, principalmente esse presentão que a gente considera pra todo o norte goiano. E tenho a grata satisfação de ter a participação mais uma vez aqui no programa Atitude da 93.5 do diretor assistencial João Batista. João, bom dia, prazer imenso ter a sua participação aqui mais uma vez, viu, João? Bom dia, Mites, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Uruaçu FM. O prazer é tudo meu de estar aqui trazendo mais uma novidade do nosso serviço de Oncologia pra Uruaçu e toda a região. Muito obrigado por essa oportunidade. A Rádio Uruaçu FM sempre coloca de portas abertas a disposição, principalmente no que for, né, com o objetivo aí de informar toda a população aí de todos esses serviços, principalmente, né, o que for pra beneficiar a saúde aí da nossa região e principalmente do nosso município. E ficamos felizes demais, João, porque a gente sabe que o hospital, né, o HCN e o hospital do Centro-Norte, ele tem se destacado e muito, né, na área de Oncologia, tem novidades acontecendo? Conta pra gente. É, tem sim. Então, sim, o HCN foi o primeiro hospital do Estado a implantar o serviço de Oncologia. Então, isso pra nós é uma honra e uma responsabilidade muito grande. E a da saúde não tem parada, né, o tempo todo a gente tem que avançar, melhorar, aprimorar, a instituir novos processos e é isso que a gente veio trazer aqui pra vocês hoje. Então, a gente, recentemente, iniciou com o procedimento denominado de biópsia por congelação. Essa é a novidade que a gente traz no serviço de Oncologia, que traz uma segurança e muda completamente o cenário durante a cirurgia. Então, em resumo, né, a gente pode ilustrar um pouquinho mais, mas em resumo, o que que a biópsia de congelação, ela faz? Ela é um procedimento, é uma biópsia que é realizada durante o momento em que a cirurgia está acontecendo. Então, em tempos remotos, poderia-se acontecer uma cirurgia, retirava o fragmento, mandava pra análise patológica, esperava por um tempo, para depois estabelecer o diagnóstico do paciente. Com essa técnica, o resultado do exame, ele é exigido para o cirurgião em tempo real. Ou seja, enquanto o cirurgião ou os cirurgiões oncológicos estão fazendo o procedimento cirúrgico, é retirado um fragmento, né, uma peça, um pedacinho do tecido ou do órgão a ser analisado. Neste mesmo momento, tem um outro profissional especialista na área, que é um patologista, ele vai pegar esse fragmento de tecido e vai fazer toda a técnica, toda a preparação, né, toda a técnica anatomopatológica, vai estabelecer, via microscópico, o diagnóstico, né, as características daquela célula e, em tempo real, em seção de minutos, poucos minutos, ele consegue dar pro cirurgião uma informação que é pressioníssima sobre o tipo de célula, se aquela área que o cirurgião está operando, ela está cometida ou se ela não está cometida, né. Então, em tempo real, já se começa ali o tratamento. Não é igual antigamente que se abria o paciente, né, se fazia uma cirurgia para retirar um pedaço do tecido para analisar. Com essa técnica, a gente consegue fazer isso em tempo real. O cirurgião, ele tem mais segurança para saber qual é a área que ele vai abordar, se ele tem que ampliar a área de abordagem ou não, né, se o tecido que ele está manipulando ali é um tecido sadio ou não. Ou seja, é uma segurança institucional, é uma segurança profissional e uma segurança para o paciente. Por quê? Se estabelecer o diagnóstico positivo para câncer, o cirurgião já sabe o que ele está fazendo, imediatamente após a cirurgia, o paciente já pode ter esse diagnóstico, saber desse diagnóstico, e na sequência, o mais rápido possível, o tratamento adequado pode ser instituído, né, seja a quimioterapia ou seja outro tratamento que seja indicado para o caso, que cada caso tenha a sua especialidade. Agora, também pode ter a definição, né, no diagnóstico, de que aquela célula não é uma célula cancerígena. E também é um despecho extremamente positivo, porque a gente já consegue trazer essa informação para o paciente e o alívio junto com ele, né, quando o diagnóstico for negativo para câncer. Mas, em linhas gerais, é isso que acontece. A gente consegue, com essa nova técnica, né, com essa nova possibilidade aqui no HCM, agilizar todo o processo de investigação e acelerar todo o processo, também, de tratamento. E, a partir do momento que eu tenho a definição sem o crâncer dele, você já consegue iniciar o tratamento também. Então, aquele GEP que se tinha antigamente, tem que ficar esperando para ter um resultado da biópsia, em alguns casos, acontecia até a reoperação, ou para esperar pela própria instituição da quimioterapia, e a radioterapia, a gente consegue abreviar com essa nova técnica. João, isso é sensacional, né, João? Ou seja, a gente sabe a importância que tem do tempo, né, no tratamento de oncologia, né? Isso facilita bastante, como você mesmo disse. De repente, tirando até a necessidade de uma nova cirurgia, um procedimento que pode acontecer no mesmo momento ali, né? Mais ou menos isso. Exato. Sensacional. João, e para aquelas situações, João, também ajuda esse procedimento, aquelas situações que, às vezes, o médico, né, por segurança, ter que, às vezes, retirar um órgão por completo. Esse tipo de biópsia, ali, no momento da cirurgia, ele pode evitar isso também? Sim, esse tipo de biópsia, ele estabelece várias possibilidades para a segurança da equipe. Então, assim, se você faz uma análise, vamos imaginar um órgão de 10 centímetros, se a análise é feita em uma determinada, em um terço do órgão, né, e esse órgão, ele está cometido apenas nessa parte, a outra estrutura que está analisada aqui, que está sadia, ela não precisa ser retirada, né? Claro que tudo depende de qual é o órgão, qual é a anatomia, o que está envolvido, questões de enraizamento, mas é uma das possibilidades que esse tipo de exame pode trazer ou pode ajudar a equipe cirúrgica. Para você ter ideia, os mais íntimos da área, né, eles falam que a biópsia por congelação, ela é conhecida como os verdadeiros órgãos de cirurgião. Então, a importância, né, que esse procedimento tem para ajudar a quinta alterança. Sensacional, João. Então, essa inovação agora, hoje, nós contamos também aqui no HCN, né? Exatamente. Então, assim, só para a gente, né, deixar claro, hoje a gente consegue fazer uma cirurgia oncológica, né, agendada, a gente consegue preparar o paciente para que, durante o ato cirúrgico dele, tenha a equipe de cirurgiões, mais um anatomopatologista dentro do centro cirúrgico, com todo o seu equipamento, que é o aparato necessário para fazer uma biópsia naquele momento da cirurgia. E agilizar todo o processo, né, de investigação, de tratamento, para ver segurança para o paciente, para a equipe, para o hospital, e, sobretudo, agilizar o tratamento do paciente, né? João, sensacional. Uma notícia incrível, principalmente numa baita de uma quinta-feira, né, João? Como é bom, né, a gente sair durante a semana e ter boas notícias, né, de inovações, principalmente no que vai beneficiar o tratamento aí de muitas pessoas, não só de Iruaçu, mas para toda a região que te ouve também nesse momento, viu? Sim, é muito importante, eu gostaria, assim, realmente de agradecer, né, a rádio por dar esses passos para a gente poder levar esse tipo de informação. É uma excelente notícia numa quinta-feira, mas, sobretudo, assim, é uma calança para aquelas pessoas que realmente precisam de passar por um procedimento e ver uma possibilidade a mais, né, de agilizar o seu processo. Então, assim, a gente poder trazer essas informações, né, é uma grande honra e é uma necessidade que nós temos, enquanto o hospital oferece o serviço, a gente precisa de levar a informação para a população. E a rádio, né, que é um dos teículos mais importantes de comunicação, né, desde sempre, e profissionais sérios que estão comprometidos com a informação de qualidade, é preciso interacionados, a gente precisa de uma força para levar boas notícias para a população. E aqui nós estamos trazendo esse serviço e graças pela possibilidade de estar fazendo isso nesse momento. Nós que agradecemos, João, por compartilhar essas informações com a gente, como você mesmo disse, né, traz até um acalento aí para aqueles que esperam. E realmente, só quem vive esse momento, essa espera aí do diagnóstico, resultado de biópsia, né, é que sabe o quanto é doloroso também, né, esse período, esse espaço aí, e o que pode ser resumido ou pode ser resolvido em pouco tempo com esse procedimento agora, né, direto aí. João, agradecemos imensamente a sua participação e sempre que tiver novidades, pode trazer para a gente, viu? A gente fica grato, satisfeito em levar até a população as boas novas aí do HCN. Tá, João, amigo, a gente que agradece, também estamos aqui à disposição para tudo que for preciso, a gente está aqui à disposição. Sensacional, gente, 10h44 na 93.5, você ouviu o João Batista, ele que é diretor assistencial do Hospital Centro-Norte, trazendo aí essa novidade que agora aqui tem no Centro-Norte, que é o procedimento da biópsia por congelação, sendo realizado aqui na unidade, tá certo? De Uruaçu, viu? Isso ajuda e muito, como o João já deixou, já explicou, reduz muito aquele tempo de espera, de biópsia. Gente, facilita, segurança para você e paciente, para o profissional, né? Para toda a unidade, com certeza, excelentes resultados no tratamento de oncologia. 10h49, notícia boa demais essa para a gente, viu?